A CIDADE NO BRASIL É isso Quando o outro atinge Chino Isso Eu tenho que saber que aqui não pode agarrar Faz uma postura de diferença Aqui é isso Então Se abre do outro lado Isso Aqui Não Abre o outro lado Isso É isso. Agora. Ok. Faça uma mão, não? Aham. Vamos lá. E... Volve aqui. Tirado a mão. Fiquei. Fiquei. Outra frente. Ó. Certo. Um. Dos. Ok. É isso. Temos uma mão. Não se põe. Você pode pegar a mão? Você tem uma mão. Pasador. Deixe. Abre. 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 No protege. Agora corta a cueva. Corta a cueva. Abre. E aqui, isso vai ter muito tempo, porque você tem que levar a cabeça. Então, estamos aqui. Vamos. Exatamente. Está abriu muito. Estou aqui, no movimento, está aqui, pode aqui, me protege aqui. Bem, estou molestando-me a pôner solido, não aqui, não? Se afina também. Agora, eu estava aqui, estou utilizando o solido, porque aqui, para mim, é fácil. Quando ele está utilizando o solido, como é o solido? Tenho que saber onde atacar. Então, eu estou utilizando o solido. Estou utilizando o solido? Aí, solido. É isso. Agora, vira espacial. É isso, cuidado aqui. Então, você tem que virar de maneira que se acerque e para mim ser difícil. É isso. Mirar o tempo. Aqui. Aqui. Vamos lá, se atacando. Aí, arriba. É isso. Aí. Agora é melhor. É o mesmo, se me ataca a pesada, aqui, tem que saber como ver. se dá para mim, se dá para mim. Outra técnica, eu ataca. 1, bloqueio a hora, 2, aí o queixo, da lança, ataques entre eles. Veja o que? Vamos, um, sutil, dois, agora, e agora aqui. Pega o sutil. Põe o sutil. Mais um perigo. Com.. Um, uma, uma etapa. Um e a triga. Triga, 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 acertada Então, um, vamos fazer o passeio, na história..." Vamos afirmar o outro lado Aqui Aqui É por isso, outro lado Vou afirmar o outro lado Agora Aí Aí A esquerda E a esquerda Aí Aí